E aí galera firmes, aqui é o Mario Bigode trazendo esse vídeo pra dar recados bem rapidinho, nada demais, mas é pra você que gosta de PVZ e tá acompanhando aí no canal. Hoje a gente teve já dois vídeos falando dos nerfs e buffs dos personagens, um vídeo pra plantas, outro pra zumbis, eu vou deixar o link na descrição. Seguinte, hoje também a gente teve aí a tarde uma live da PopCap, onde foi revelado o mapa, os personagens novos e muita coisa bacana. Esse material já tô aqui nas minhas mãos, eu tô trabalhando em cima deles pra trazer um conteúdo pra vocês, só que esse conteúdo vai sair só amanhã no sábado. Então eu tô avisando vocês para não perderem os vídeos amanhã, tá? Eu vou... amanhã deve sair no mínimo três vídeos de PVZ, eu acho, se não sair mais, cara. Mas eu acho que pode sair três ou quatro vídeos, vamos ver se eu consigo produzir tudo agora à noite e um pouquinho amanhã de manhã e dar tempo de postar tudo. No domingo ainda tem o fanarts da galera, eu não sei se eu vou postar mais alguma coisa, tá? No meio disso pode aparecer alguns vídeos de Overwatch e tal, que eu uso mais pra preencher as lacunas aí do canal, que tá focado mais no PVZ atualmente. Além desses vídeos falando do jogo em si, terão vídeos de outros recados e outras ações que eu estou planejando pra gente fazer, pra gente movimentar a comunidade. Aguardem esse final de semana, tá muito bacana pra você que gosta de PVZ, fica ligado no canal, não perde nenhum vídeo. E como eu sempre falo, pra você não perder vídeo no canal, você tem que assinar as notificações, não basta ser inscrito. Você tem que ir lá, acionar no seu celular o sininho, né, deixar ele preenchido, ou se você tá no computador, clicar na engrenagem do lado do botão inscrito e ativar as notificações. Aí você vai receber com certeza o vídeo, um novo vídeo que eu postar aqui no canal, tá ok? Então é isso galera, aguardem os vídeos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, me ouvido, ouvido esse recado. Vou ficando por aqui, um abração do bigode e até lá!